Quer ganhar dinheiro no TikTok? É muito fácil! Clique para convidar seus amigos que nunca usaram o TikTok antes. Usando o código de convite, vocês ganham recompensas. Também pode ganhar bônus extra assistindo vídeos. Saque seu dinheiro agora, é imediato! Não se esqueça de nos procurar tocando na moeda na sua página de perfil. Quem cai primeiro pede. Mas malta já é, só que eu sou no meio de se adoecer, né? Hum, lá vem, né? Tá demorando, vai brigar com a gente, quer ver? Tá pra frente, né? Meu filho, cê fala embaixo. Esses cinco dedos aqui pra apocar na tua cara amassa, viu? Se na massa vira de uma doença. Ô, varado, é melhor tu sair, doidinho. Eita, pintura amaldiçoada, menina! Belezinha já tá pra pegar fogo, viu? Só não pegou ainda porque Deus é poderoso. Escorrega a bunda. E papai, deixa eu não descer em cima. Ô, varado. Primeiro a descer vai ser eu, ó. Vai lascar eu, tribo furo. É só na baixa da égua, né, velho? É só o que fazer, bando de moral. Dá um servido pra vocês, já, já. Acabem naquele loja, rebelem. Não, papai, é ruim, né? Eu vou tapar ele, embalançado. Este moro parece que tenha um fogo no rabo infinito. Pode tirar minha rede daí, se não vai berreter nestes sólidos, filhos. Hum, papai, né? Vai, fica que ele conta de bom as horas dessas. Será que eu desliguei a água da manila? Hum, ô menino mais moteiro do diabo, viu? Minha, vai mostrar aquele sarapê ali, caminha? Hum, hum, sobretudo ocorrer eu, né? O senhor tá bem pertinho aí. Tu não vai, não? Demora e infeliz. É, merda. Ô, ratu, é lá. É o papai, ó. Oi, papai. Vê esse diabo, hein, menino maluzinho do diabo. Ô, bagaxi. Hum, ô demora e infeliz, hein, papai? Como é que tá as coisas aí, tá tomando remédio direitinho? Faz aquele menino rei moral. Ha, boa demais, meu filho. Só não foi uma maravilha porque não caiu um tora hoje nessa Tereza e uma ré. Passou o dia até de ir pegando fogo como sempre. Hum, já que essa Tereza não é rechovendo, é o dia que o mundo vai acabar, viu? Cadê o Matheus? Tá por aí? Tá aqui, eu tô doando meus joelhos. Passou o dia todo embulhando aquele terreiro ré ali escarvacando buraco. Hã, por velho, papai, história é essa? Cadê aquela mangueirazona de 28 metros e meio que eu guardei na dispensa, por ser eu dar nele? Hã, 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 hã? O guardador só não lembra, minha Deus, freio. Tente atenção, vai sair do resto do resultado. Tu vai morar no lixo, ter 90 fim. Hã, hã, tio buraco. 90 fim igual vovô, é? É, só que vovô tem 110. Tu vai se casar com a Fiona do Shrek, tua segunda casa vai ser dentro do bueiro, tu vai ter uma carroça de automóvel e vai ter um salário igual do papai. Uma mixaria. Hã, só tá nesse chão aí, né, moral? Quais só o que fazer, hein, feliz? Eita, que turamaldiçoada, menino. Beleza, mas já tá pra pegar fã, viu? Tem que o xizinho feliz, rapaz, no chão. Cê é no besta. Fizinho, cê faltou o sol chegar, né? Pô, desconjuro, viu? Rambai, aquele tempo tá achando xizinho de merda, boninho feliz. Aí, já fiz. Camisona cor de aboba que era minha. Essas bichonas que eu tava querendo mesmo, corzona de aboba. Pra ir pra missa, zona do medo, menino, aí. E o tempo que eu tinha 15 anos, vê se ela senta em cima. Vai ter a doença não, meu rei, bom de feia. Pega mais impulso, vai mais rápido. Olha aí, olha aí. Eita, diabo, caiu só o pacote. Eita, diabo, foi difícil. É porque falta uma freguinha aqui, ó. E, doeu, doeu? Eita, menino maluco, diabo. Só fez pra dar trabalho essas pernas. Desconjuro. E pô, pita ele de rosa. Seu vovô me disse que o bicho fez sentir o cabelo. Tu tá aí lascado, bichinho. Você ainda foi pintar, cara. Ainda foi pintar esse bichinho aqui de rosa. Hã? Como ação é essa? Quando eu passando o cabelo abaitou lá, dá isso aí, menino. Aí, minhas rebuscas, dizem pra parar esse diabo aí. Vai! Começar, meu Deus. Ó, é bem feito. Mas, seu albino direito, rapaz. E tu sai deste sol, imoral? Chega, tá marrom. Hum, hum, tá farinha é fria, hein? Ê, toque pintura do... Ah, bom, menino. Hum, hum. E minha jujuba com meu big big que não trouxe, não? Hã? Eu gosto de big big, filha. Comecei eu com farinha. Eu trouxe essa bicicleta zona que eu achei boiando naquela grota velha linda. É, é bozinha, bichão. Dá mesmo pra trocar as peças dela pra uma rapadora. Hã? Essa bichão aqui eu vou trocar pra um fardo de brama por mais. Pra passar a semana que é bem. Hã? Fardozinho de brama não dá nem o cheiro pra ti. A mamontagem que eu cheio aí, ó. Não, eu vi essa mamontagem mais cedo aí. Eu tô pra bagaçar essa bicicleta no pedaço do rei dele. Abre, ó. Hã? Ô, menino, imoral. Tu já tá sujando o terreiro, não tá? Hã? Hum, não foi eu, não. Ah, eu tô dizendo o mesmo. Diz com o juro. Vai agar esse diabo pra sucoita. Vai! Hã? Você me ajudou com o rei, eu, né? Hã? Que esse diabo dá mentira? Senão pipoca isso aqui no cascouro, imoral. Isso aí é danado pra adoecer um. Ó, isso, vou acabar com a raça dele. Hã? Olha aí, olha aí. Eita diabo, foi dito e cheio, viu? Quero só o pacote, ué? Hã? Acordi teu irmão, vai. Ô, menino malzinho do diabo. Você pega esse vovô cheio aí, doutor. Tá ridículo, sabia? Já acho. Hã? Vai, idiota, direito. Já foi cinco, já. Rapaz, 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 assim, ali. Uma soma é essa, negócio de gay? Não, a gente tá gravando bico e vídeo pra internet ali. Gerinho, vamos já tirar. Escolha uma bação de roupa, bateu lá dessa aí, meu filho. Tu tá se revelando, é? Pfff, se torou, ué? Meu filho, que aí foi no cabo da enxada, não ficou fazendo seus cunha baçãs, não. Aí, minha, retirar esse diabo aí, vai. Hã? Honra da retirar, né? Eu sou meu Deus, deixa eu explicar aqui em paz. O senhor vai ver também, quando eu for de maior, eu vou sair daqui e vou virar o Pablo Vittar. Pablo Vittar é aquele gayzão que passou no Faustão dia desse. Ora não, ele quer ser igualzinho a ele. Aí é, né? Ai, Chile. Contanto que seja rico, né? Traz umas cabezas de bode pra mim, eu fico satisfeito. Mas se ele chegar aqui, o gay, sei, Pobre, vou pagar. Sai essa posteira, meu cara, da Julieta, viu? Ora, minha Julieta, sai comigo, não vai, que tá pra pegar fogo, menino. Eu não sei, meu vô, tô pensando ainda. Tá cagado com o barrilho, que é só ficar minha paciência, menino. Eita, que entura amaldiçoada, menino. Traz mais jijuba com o meu Big Big. Chega, chega, cadê o homem? Cadê o homem? Tô, acabei de ir com o cheiro verde. Um quilo de azeite? Tá bom. Ah, Matheusinho, não escutei nada. Vai lá ver se ele escutou. Vai lá correndo. Tá bom, vovó. Vovô, a mamãe de você trazer um quilo de doce de leite.